Eu sou o Capataz, o segurança da Fazenda Blackstone e aqui atrás de mim eu apresento pra vocês o novo carro do Capataz da Fazenda Blackstone É isso mesmo galera, esse aqui é o novo carro do Capataz da Fazenda Blackstone Pra quem não sabe, aqui na nossa Fazenda Blackstone a gente tem uma certa hierarquia né que primeiro o Rei do Gado, depois o Capataz e o Poucazeiro e o Capataz a gente cuida da segurança Então agora meu amigo, ó E aí? Agora tá montado hein Fih Será que vai ter uma segurança aqui? Meu Deus do céu Galera, se trata de um jipe militar né mano Olha só aqui Isso aqui mano, é mais Isso aqui é da época do Futebol, rapaz do céu Deixa eu mostrar esse interior Nossa Olha isso aqui galera Saca só o interior desse jipe militar mano Realmente, né mano É um jipe militar nervoso ó Com todas as etiquetas, tudo brabão É o melhor de tudo mano Bateu ou pegou? Olha aqui Sininho? Ó Ligou aqui ó Você vem aqui ó Mano rapaz, mas nem Que coisa mais linda Nem a Ferrari faz isso cara Que coisa mais linda velho Mano, é um jipe que eu não sei muito bem Eu não conheço esse mundo do jipe né Primeira vez que eu tô vendo um jipe Experimentando um jipe Esse jipe aqui tem história É literalmente mano Um jipe mano Tem umas siglas militares aqui É um jipe né mano Antigo De colecionador Esse aqui pra você pegar uma nota hein Jota Vale E é o seguinte Bora subir lá na fazenda Que a galera tá me esperando lá Que eu falei que eu ia trazer um novo carro pra fazenda Então esse carro aqui Vai servir pra fazer Honda Noturna né mano E se alguém invadir a fazenda Blackstone Tá ligado né Hã? Hã? O que que faz? Mostra aí Hã? Não pode invadir não filho Chega aí Ô Adriano Chega aí ver essa joia aqui O bagulho tá ficando louco Adriano Ó meu vizinho Adriano aí ó Adrianão Aí Adriano novo carro do capataz Segurança da fazenda Agora ninguém mais invade hein Hã? 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 Tudo bem? Beleza Já viu um desse Adriano? Hã? Esse é diferenciado Hã? Hã? Padrão pela cara ele gosta né Adriano O negócio tá evoluindo Vamos dar o rolê desse time hein Tá evoluindo viu Tá evoluindo é pouco não Já sou eu com o bagulho desse aqui Adriano Tem aquela que sonha com esse aqui né Não é cabuloso cabuloso Militar mesmo Tem rádio militar Tem metralhadora Tem tudo galera Relaxa Adriano Aqui agora Essa área aqui ó Não é que é vizinho Tá segura agora Você coitão de lá Eu com a .50 de carro Beleza? Firme Fechou? Aqui ninguém mexe com nós né Adriano? Aqui não Aqui tem café no mundo Chama E aqui tem peneira Quem sei o que significa Chega lá embaixo Bora nessa Já tô aqui com a metralhadora Aqui ó Vamos nessa Bora Vai Jota Ai meu Deus Jota do céu Cuidado com uma goia placa preta hein Olha aí galera Eu vou aqui ó Na metralhadora irmão Bora passar a plaquinha da Blacksonica .50 Meu Deus do céu Vai devagar Vai devagar Jota Devagar Mano ó Vai fazendo paculhamento aí já hein Já tô aqui Jota Relaxa Gente isso aqui é perigoso aqui hein Ó mano imagina vai fazer a ronda com essa .50 aqui irmão Militar irmão Rapaz o bagulho deu um jogo do caralho O bagulho deu uma folga mano Sério Rapaz Vamos subir Vamos ver a reação dos PAV A nova ferramenta do capataz O bagulho vai ficar doido Se chama no jipe militar da fazenda Blackstone aqui Auuu Mulecada Chama Quero ouvir o que faz Renatinho está vindo com outra surpresa mano Outra surpresa Viado o cara não para Não para Não para Ele é uma máquina de comprar coisa É o bicho brasileiro Mano Que que é aquilo Ele está vindo já Que que é aquilo Que porra é aquela Nossa eu tenho medo disso Um bug Esse é um carro no plenato É um bug O que? O soldado de pincel Que que foi essa viado Soldado de pincel Que que é isso E esse é o primeiro carro O que que é isso Que que é isso Que que é isso É o primeiro carro É o exército É o exército É carro de fazenda É invasão da fazenda É de 1980s carréia Que força aérea Que força aérea Que força aérea Viado o bambu tem uma arma irmão Vieira do Pobrinho, uma arma, que boa é essa? Esse é o melhor capataz pra ter. Olha aí, o que vai invadir aqui, galera? Vieira do Pobrinho, uma arma? Não, mentira que vocês fizeram. Essa é a nova aquisição, na verdade, nossa ferramenta aqui do capataz. Mano, olha isso aqui! Isso aqui é a tira? Isso aqui é a tira? É, aham. Esse Pobrinho é a arma real. Que calibre é 1.50? É 1.50, mano. O que é isso, Thiago? Olha lá, velho. O que foi, Gui? Que carro é esse, mano? O que é isso? Tu mitou, mano. Tu mitou. Conversível? É conversível. Cara, ele é tipo assim, de guerra, né? Ele é de guerra. Já foi, né? Mas já foi usado real? Mano, eu não sei a história do carro, né, mano? Mas esses jips são os jips militares, foram usados. Onde você conseguiu isso aí? Mano, isso aqui, com quem tem amigo tem tudo. Escuta essa frase. Contatos. Galera, pelo amor de Deus, só não fuça não, fazendo favor. Por favor, não fuça não. Eu só tô mostrando. Desencosta. Só tô mostrando mesmo, né? Gente, você parou? É. Tem que ser na mão. Hã? Tem que ser na mão. Ai, que não sabia, velho. Ali não tem fogo, né? Oh, gente. Ele é blindado. Ele é nervoso, viado. Você mitou, juro. O carro do capataz não tem que ser outro. Tem que ser esse, ó. Nossa. Mano, é o carro do capataz, né, mano? Ele é blindado. É isso. Boa, James. Não mexe, não, galera. Dá licença. Ei, ei, ei. Só. Rê. 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 Rapataz. Acho que é só pra militares, ok? Eu, o Jota e o caseiro. O Jota não é polícia, rapaz? Já quebraram ali, ó. Vamos sair de perto. Que é uma raridade. O pessoal usado pro... Polícia. Militar. O que significa esse FEB aí, então? O que significa essa sigla aí? Pô, irmão. FEB? É. FEB? FEB do rato. Febril Endigma Blaster. Escreve em português. Eu não sei. Força do Exército Brasileiro. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Temos um militar aqui. Força Expedicionária Brasileiro. Ah, não. O que que é isso, viadinho? Tá me dando a mão? Meu Deus. Pelo amor de Deus, viado. Viado. Olha, isso aqui é um... É um... Gente, é um... Pô, gente, dá licença. Mano, os caras não conseguem ver com os olhos. É um motor, tem que ver um motor. Sai daqui. Ai, galera. Olha o motor que dá, olha lá. É um motor de Maverick, 4 cilindros, olha. Caraca, mano. É forte esse bagulho? Desenc... Não, mano. Dê mesmo, viado. Dê mesmo, viado. Isso aqui é uma raridade, mano. Não zoa, não. Fazendo favor, por favor. Não desanima o capatazão. Por favor, viado. Isso aqui é uma raridade, mano. Opa. Vai matar o cachorro. Mano, isso aqui é madeira da época. Renato, isso aqui tem cara que é do... Colecionador. É. Desencosta. Sai daí, Gabriel. Pelo amor de Deus, sai de perto. Você não gosta? É do colecionador. Ah, ele só não chuta, né? Mas é de baixos, cara. Eu gostei das marchas dele, que é umas... Não rela. Mano, isso aqui é de um colecionador de verdade. Ele falou, Renato. Não mexe, ele falou. Pelo amor de Deus, não mexe, não. Vai pra lá. Sai daqui, olha com os olhos. Olha com os olhos, gente. Para de tocar. Vamos todo mundo ir embora. Isso, vai. Sai, sai, sai. Isso. Show, show, sai. Vai embora, já viu. Já viu, tá bom. Já viu, tá bom. Galera, isso aqui é de um colecionador. Esse cara aqui, mano. Eu tentei comprar dele. Eu falei, quanto? 100, não vendo. 200, não vendo, 300. Não vende, mano. Ele falou, eu vou deixar com você. Ah, ele quebrou. Não, 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 não. Ele era pra pegar? Não, não, não. Ele era pra pegar? Não, não, não. Não, não, não. Já tava podre. Viado, tava podre. Não, não é dele, Viado. Dá pra colar. Dá pra colar. Dá pra colar. Pega lá, ô. Sobrando. Olha, Gabriel. O cara tá assistindo o vídeo, Viado. Pelo amor de Deus. Viado, não querem me emprestar. Ah, não, corta essa parte, não. Quebrou mesmo? Corta essa parte. Viado, quebrou aqui. Não, por onde? De dentro. Não, é aqui. É sério mesmo? É sério mesmo. Ah, cuzão do quebrou. Viado, desengostra do carro, mano. Sai, Alex! Quero dar uma arma, Viado. Dá, eu vou dar um tiro. Não, pera aí, pera aí. Daí, dá a arma aí. Pera aí. Sai, galera. Eu quero uma arma. Pera aí. Por que que eu fui devolver assim? Sai de fora do jipe! Sai! É assim que eu me sinto gravando um vídeo. Viado, você vai me dar mais dor de cabeça. Aham? É assim que eu me sinto gravando um vídeo. Tendo dó das minhas coisas. Agora você viu, né? Vai seguindo. Sai! Sai! Sai, galera! Eu vou te dar uma ideia. No quartel, quando eu servia, quando vinha uma aeronave, qualquer coisa, a gente ficou com um soldado, mano. Isso! Sentinela! Nunca teria que deixar você. Meu Deus! Caralho! Ô, Alex, deixa eu falar. Você serviu o exército. Eu vou cuidar desse carro a noite. Deixa eu te falar. Esse carro aqui foi usado, então? Usou. Mas na minha época, esse carro já estava aposentado. Imagina na época que usaram ele, então. Isso! Na ripa! Agora quem vai? Agora... Vai! Ô, Rei do Gato! Eu te dei um grato, mano. Por quê? Porque eu te dei um carro no Capataz. Porque eu te dei um carro no Capataz. Ah, mas esse aqui é legal, velho. Não, não, viado. Isso aqui é um rádio. Tem um microfone aqui, ó. Tem um microfone aqui, ó. Tem um microfone mesmo. Mano, tem... Isso, mano. Tem um PX, tá? Fala, fala, fala. Isso funciona. Ah, mas eu não quero é mexer. Não, pelo amor de Deus. Então, na verdade, você pegou só pra lá ver e vai embora. Não, hein, Renato. Pode usar, só cuida. É porque eu nunca vi a mão de linguiça desses caras, cara. Ele vai quebrando, você pode ser. Ele vem com os kits. Não, me fala, onde você arruma essas coisas? Dani, sei que... Opa, isso aqui, deixa eu ver. Isso aqui é daqui. É da mesma cor? Ô, Dani. Eu volto. Dani, você que gosta dessas raridades, o que você tem a dizer? Filma ali, cameraman ruim. É? Mano, você... Isso que é cá pra trás. Desencosta, boto. Vai, vai, vai. Vai, vai. Olha lá, briga lá, treta. Eu gosto, né? Mas não vai riscar, não. Espera aí, Dan, pelo amor de Deus. Ai. Nossa, quebrou. Por que? Não é seu? Não, foi emprestado. Estou tentando comprar. Nossa. Ó, vamos todo mundo dar uma volta no bicho? Olha, pelo amor de Deus. Não brinca, não brinca, não brinca. Não, não, pelo amor de Deus. É sério. É sério. É, ó. Mano, se alguém estragar a viagem, de verdade, eu vou mandar a conta e vai vir recorda. Mano, eu tenho uns endereços aí que eu tô precisando. Vamos agilizar? 96 e 42. O James foi mexer a metradora, foi o único que já conseguiu bater isso aqui, ó. Foi pra que isso? Olha, ó. Cara, massa, hein? Você vai proteger, então, a fazenda? Isso, mas eu preciso proteger a fazenda dele primeiro, mano. Vem, galera. Acho que é legal os acessórios que vem, ó. Ele vem com uma pá. Da hora, mano. Ele tem outra pá. Legal pra caramba. Mano, eu vou fazer a ronda. Eu quero saber quem que eu posso contar essa noite pra fazer a ronda comigo. Eu, 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 eu. Eu tô com você. Com você, com certeza. Quero ir de moto. De verdade, mano. E eu? Ou você, pai. Eu sei que ele tá com a ronda de 50. Demorou, mano. Vamos abrir só esse aqui? Tipo, você abre. Eu queria ver o que que tem aqui dentro. Aí ele fica... Não, não, não mexe! Viado, o dono tá tipo isso. Tá assistindo, velho. O dono, como mostrou o carro... Ele tá assistindo, velho. Será que isso abre? Olha... Aqui fica a munição, né? Sabe o que eu acho, Léo? Não mexe. Deixa aí. Pra quê? Pra quê? É isso. Tem para raiva, né? Eu acho que... Vamos usar. Vamos... Vamos ver como que é. Óbvio, é até nitro, cara. Não mexe! Roboto... Mas, meu Deus, eu não tenho a mão de lixa. Ai, você trouxe pra fazenda, não vai poder fazer nada. Eu vou andar. Nós vamos andar. Eu tô responsável por ele. Só dá um rolezinho pra na velha andando. Tá bom, mano. Vai, mano. Olha o cachorro de baixo. Vai pegando e esconde. Mano, olha isso aqui, tá? Tá bom. Nossa, que bom. Sino. O que é? Olha aí, ó. Bateu pra voa. Olha que massa. E ó, redondinho. Ah, não. Nervoso. Eu pensei que tava a velharia. Não andava. Ele segurando na arma. Ele segurando no cano da arma pra não bater. Eu pensei que fosse muito antigo que não andava, eu juro. Que fosse muito... Bota pra cá. Olha ele fazendo drift, Renato. Drift não, Renato. O dono do carro tá assistindo. Pelo amor de Deus. Tá voltando. Tá voltando. É muito massa esse carro, velho. 1942. Olha o ano dele aqui. Ele é de época, mano. Sabe por quê, mano? Eu vou falar. Eu tenho fama de cupim de ferro, né? E o cara que me emprestou, que é o Kleber, falou, Renato, você cuida, mano. Porque ele falou assim, isso aqui é como se fosse um filho pra mim, mano. Só que eu tô com medo de mim, viado. Então, mano, eu vou andar tranquilinho, mano. Vai ser 12 por 8. 12 por 8 total. Renato, se ele sobreviver a guerra, não vai sobreviver a você? É. Mas ele tá cansado, né, Thiago? Olha, mexe. Cara, imagina, de ideia de homem. Uma ponto cinquenta saindo no ar aqui do... O cara pilotando e aponta... Era desse jeito, viado. Como, mano? Era. Eu vou fazer um vídeo lavando o bicho. Tipo, mano, é muito barulho. Você deu um tiro de revólver, beleza. Mas, mano, olha aqui do lado. Tem um machado de peroba aqui, viado. Tá louco. Que da hora, viado. É o que mais tem. Mano, eu vou falar. Se a galera do meu canal curtir isso aqui, eu vou comprar um, mano. Vou comprar um, vou montar igualzinho. Aí, mas pode andar. Aí, tudo vai poder andar. Aí, legal. Fazenda vai pagar. É. Então é isso, galera. Se você gostou do novo carro, relaxa que o próximo vídeo agora a gente tá fazendo uma ronda de noite. Vai anoitecer. Eu já vou lá pra baixo, filho. Aí vocês vão ver com o bagulho aqui, ó. Nossa. Meu Deus. Ih, quebrou. Quebrou, viado. Quebrou, viado. Merda. Quebrou. Juro que cê, nego. Segura aí. Vai. Tá usando o palapuço aqui, meu. Ô, Carol, bota aqui. Vai, velho. É, quebrou, velho. É só a maçã. É isso aí. Coloca aí. Só encaixada, só encaixada. Aê, aê. 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 Toma o bagulho aqui, ó. Ô, Renan, tô o Renan, mano. Não, Renan, viado. Ah, Renan. Ô, Renan, é sério, viado. Não, Renan. Não, viado, viado. Não, viado, viado. Não, viado, viado. Não, viado, viado. Ô, Crever, tá vendo, viado? Eu tô tentando cuidar. Beleza, cara, acabou o vídeo. É nóis. Tchau, obrigado. Falou, fui. Tchau, tchau.